Olá, seja muito bem-vindo. Nós estaremos aqui falando sobre os sinais mais usados em Libras na igreja, o que a gente vai estar falando aí na aula de hoje. Se você deseja aprender mais sobre Libras no contexto religioso cristão, então fique nessa aula e nós estaremos conversando exatamente sobre isso, que são os principais sinais mais usados em Libras na igreja. Muito bem, o primeiro sinal mais usado em Libras na igreja é o sinal de Jesus. Muito conhecido e muito utilizado, tá? Antes de eu já começar a ensinar os maiores sinais mais usados em Libras na igreja, não esqueça de você compartilhar essa aula. Tem uma setinha aqui, um aviãozinho, clica nele e compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, beleza? Muito bem, então como que você faz aí para fazer o sinal de Jesus? Esse é o sinal de Jesus, ó. Toca com o dedo do meio, tocando na palma da mão, fazendo uma referência aos cravos. Jesus, fazendo uma referência aos cravos. E aí a gente consegue fazer uma associação, fica mais fácil de memorizar. Então esse é um dos sinais. O segundo sinal mais utilizado em Libras na igreja, você faz com a forma da mão assim, levanta o indicador, ó. Essa é a letra D, é a forma da mão em D. Você faz esse movimento para cima. Esse é o sinal de Deus em Libras, ó. Deus, tá? Uma coisa muito importante, que a gente já viu muita gente conhecida, até que ensina Libras ensinando de forma errada, tá? Toma muito cuidado. O sinal de Deus não é aqui, tá? Não começa aqui na cabeça. Aqui na cabeça é o sinal de dia, ó. Dia, beleza? Então toma muito cuidado com isso. O sinal de Deus, a forma da mão é assim, mas não toca na cabeça. Ó, Deus. Esse que é realmente o sinal mais adequado para Deus. Tem um segundo sinal para Deus, não sei se você sabia, mas tem um segundo sinal para Deus. Forma da mão assim, ó. Agora é diferente, tá? O primeiro sinal, a forma é assim, ó. Em D. E o segundo sinal de Deus, a forma da mão é assim, ó. Deus. E faz esse movimento, ó. Deus. Esse é um segundo sinal para Deus, tá? Deus. É um segundo sinal muito interessante, fazendo uma alusão também, que você pode fazer até uma comparação, né? Com Jesus sendo Deus, que tomou forma de um homem descendo a terra, né? Deus também é uma ideia. Um segundo conceito dentro desse sinal de Deus, é no sentido da presença de Deus, né? O Deus onipresente, tá? Então tem esses dois sinais que você pode utilizar para Deus. Um outro sinal muito usado também, é o sinal de Cristo. Então a gente já aprendeu aqui, ó, nessa aula, o sinal de Jesus, o sinal de Deus. Os dois sinais de Deus, né? Que você pode estar utilizando. E o sinal de Cristo, muito usado também. Forma da mão em C. Começa aqui em cima, ó. E faz Cristo. Esse é o movimento, ó. Cristo. E assim, ó. E se eu for canhota? Não tem problema. Você faz o sinal de Cristo, tá? Qual que é a ideia desse sinal? A ideia desse sinal é uma referência ao sinal de governo. Ó, forma da mão assim, ó. Governo. Então Cristo é o governador. Cristo é o Senhor. Aquele que comanda. Aquele que está sobre todas as coisas. Então a gente utiliza muito também esse sinal de Cristo. Então você pode também utilizar, ó. Jesus, Cristo. Sem problema nenhum. É um sinal muito usado. Um outro sinal muito usado em libras na igreja, é o sinal de paz. Forma da mão assim, ó. Coloca aqui no meio. Isso. Coloca aqui. Isso. Essa aqui é a letra P, tá? Do alfabeto, tá bom? Ó, letra P. Essa é a forma da mão. E você faz assim, ó. Faz o Z no ar, ó. Paz. Paz. Ó. Paz. Faz o desenho, o Z no ar. Esse é o sinal de paz. Tem muitas pessoas que fazem com as duas mãos, ó. Paz. Paz, ó. Paz. Tem muitas pessoas que utilizam aí esses sinais. E tem pessoas que fazem essa forma, né? Com as duas mãos. Então tem muita gente que faz isso aí, ó. Paz. Beleza? Você pode estar utilizando. Um outro sinal muito utilizado em libras na igreja, é você também fazer o sinal de aleluia. Um sinal muito usado em libras na igreja, tá? Então a gente já aprendeu vários sinais aqui. O sinal de Jesus. Dois sinais sobre Deus. A gente já aprendeu o sinal de paz. E agora o sinal de aleluia em libras. Como que você faz aleluia em libras? Então a forma da mão assim, ó. Letra A. Essa é a forma da mão, tá? Do alfabeto. Letra A. Você faz assim, ó. Bate e faz o A. Então bate, faz o A. Treina aí. Copia. Bate, faz o A. Isso. Vamos lá. Um, dois, três e... Bate, faz o A. Beleza. E aí vem o movimento. Você bate, faz o A. E você movimenta, ó. Então esse é o sinal de aleluia, ó. Bateu, faz o A. Aleluia. Isso. E é importante que você tem que fazer com que os sinais, eles tenham sentido através das expressões. Então você vai fazer assim, ó. Aleluia. Essa alegria, ó. Aleluia. Certo? Aleluia, tá? Tem pessoas que já faz direto o A, assim, ó. Aleluia. Não tem problema nenhum, não, tá? Então, ó. Aleluia. Esses são os sinais mais utilizados em libras na igreja. Um outro sinal muito usado também em libras na igreja é o sinal de glória a Deus. Como a gente fala glória a Deus em libras? Então você faz a forma da mão assim, ó. Começa assim, tá? Você passa aqui na frente e abre, ó. Como se estivesse jogando assim, ó. Certo? Então, ó. Glória, ó. Glória a Deus. A gente já aprendeu o sinal de Deus nessa aula, certo? Então a gente faz o sinal de Deus, ó. Glória a Deus. Muito bem. Aproveitando esse momento aqui, só pra você não esquecer de você compartilhar essa aula. Tem um aviãozinho aqui, ó, aqui embaixo. Um aviãozinho. Desenho do aviãozinho. Clique nesse aviãozinho e compartilha com geral pra participar dessa aula com a gente. Beleza? Então, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. São os sinais mais utilizados em libras aí nas igrejas. Um outro sinal muito usado também é o sinal da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é muito utilizada, esse sinal, na igreja. Principalmente quando vai fazer uma leitura introdutória. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Ou o pastor, bispo, ancião vai ministrar e fala assim, olha, pega a sua Bíblia pra gente estar fazendo a leitura de um texto bíblico. Então, qualquer culto que você tiver, esse sinal de Bíblia você vai utilizar. Então, como que você faz? Você faz assim, ó. Forma da mão assim e abre, ó. Como se fosse um livro abrindo. A Bíblia sendo aberta, tá? Só que não é um livro comum. A Bíblia é o livro de Deus, ó. O livro de Deus. Esse é o sinal de Bíblia Sagrada, que é o livro de Deus. É um sinal muito utilizado aí, que a gente pode utilizar cada vez mais. Bíblia, ele vai ser utilizado em todos os cultos que você imaginar. Todos os cultos teremos aí o sinal de Bíblia, beleza? Todos, 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 todos os cultos nós teremos esse sinal de Bíblia também. Um outro sinal muito utilizado em Libras, na igreja, nos sinais bíblicos, é o sinal de louvor, tá? Vamos louvar. Como que a gente fala isso em Libras, tá? Então, se eu usar esse sinal, ó. De você aceita ou vamos. Vamos. Vamos louvar. Então, ó. Vamos louvar. Ó. Fecha, abre. Fecha, abre. Fecha, abre. Esse é o sinal de louvar, tá? Sinal de louvar. Então, fala, ó, vamos louvar. Vamos louvar. Ó. Vamos louvar. Certo? E tem pessoas que falam assim, ó, vamos. Vamos pra música. Vamos, vai ter música. Vamos, vai ter louvor. Também você pode estar utilizando assim também. Teve um sinal aqui que a Kessia perguntou, né, qual que é o sinal de livramento. Qual o sinal que a gente pode utilizar pra livramento, um sinal importante aí, tá? Esse é um sinal que é importante, só que não é tão utilizado, tá bom, Kessia? Mas, um sinal de livramento que você pode utilizar é esse aqui, ó. Livramento, ó. Foi salvo. Foi livre. Um sinal de livramento. Ou seja, ele foi salvo, né, de uma coisa. Ou seja, ele teve um livramento. Você pode estar utilizando isso aqui. Ou também, o Kessia, você pode utilizar o sinal, esse sinal aqui, ó. Nossa, ele foi, ele teve, ó, ele teve um livramento. Ou seja, ele foi salvo. Ele foi ajudado. Ele teve um suporte. Você também pode utilizar assim, tá bom, Kessia? Por quê? Porque esse sinal aqui, ó, de livramento, esse aqui não, depende muito do contexto. Mas esse é no sentido de liberdade, de livre, tá? Então você pode falar assim, ó, por exemplo, eu estava muito em pecado. Eu estava preso. Porém, Jesus, ele me libertou. Aí sim, eu entraria nesse sentido. Tranquilo? Muito bem. Um outro sinal muito usado aí, quando a gente vai falar assim, em Libras, na igreja, é o sinal de adoração, tá? Um sinal de adoração também, que a gente pode estar utilizando, que é muito usado, né? Em momentos de culto, de louvor. E como que a gente faz o sinal de adoração? O sinal de adoração, forma da mão assim, ó. Sim, você vai fazer assim, ó. Adoração. Tem um movimento, tá? Adoração, ó. Faz assim, vai abrindo e faz. Adoração. Tem pessoas que usam esse sinal e faz parada, tá? Só abre assim, ó. Adoração, ó. Adoração. Não tem nenhum problema, tá? Você pode fazer esse sinal sem problema nenhum, tá? Então, adoração. E aí, entra naquele outro sinal que a gente aprendeu. E aí, vamos? Vamos adorar? Vamos adorar? Também entra nesse sentido um sinal que você pode estar utilizando. Ou vamos estar louvando, vamos? E aí, pessoal, você entra, ó. Vamos louvar a Deus. Vamos glorificar a Deus. Tudo isso são sinais muito utilizados em Libras na igreja, tá? Um sinal que foi pedido aqui pela Adrika, né? Adrika falou o sinal de perseguir, né? O sinal de perseguir tem um sinal específico para perseguir, que é esse aqui, ó. Esse aqui é de ir atrás, né? Mas também, dependendo do contexto, pode ser utilizado no sentido de seguir, tá? Mas tem um outro sinal que você pode utilizar, que é esse aqui, ó. Você faz assim, ó. Está perseguindo, está indo atrás daquela pessoa. Porém, Adrika, tem um outro sinal que você pode utilizar para perseguir, que é esse aqui, ó. De ir contra aquela pessoa. Está perseguindo aquela pessoa, tá? É um sinal que não é tão utilizado em todos os cultos, mas em alguns momentos pode ser utilizado. Dependendo da história bíblica também você consegue utilizar isso, tá? A Lu perguntou assim, ó. Qual o sinal de ressurreição? Um sinal muito utilizado também de ressurreição, tá? Deixa eu ver. Tem algumas formas de você fazer. A primeira é esse aqui, ó. Forma da mão assim, certo? Ressurreição. Você faz esse aqui, ó. Levanta, ó. Ressurreição. Lógico que tem que estar dentro do contexto, tá bom? Tá bom, Lu? Dentro do contexto. Adrika falou obrigado. Beleza? Dentro do contexto. Então, dentro do contexto, ressurreição. Tem um outro sinal que pode ser utilizado para ressurreição. Com a forma da mão assim, ó. Utilizando como se fosse um classificador de membro inferior, ó. Como se fosse a perninha, tá? Então faz assim e levanta, ó. Faz assim e levanta, ó. Ressurreição. Agora um outro sinal também utilizado de ressurreição é faz assim, ressurreição. Faz assim, ressurreição, tá? Aí vai depender muito, por exemplo, Lô, do contexto, tá? Agora tem o ressurreição de Jesus. Como que normalmente é utilizado o sinal de ressurreição de Jesus? Você pode colocar aqui, ó. Tá aqui dentro, certo? Com o túmulo, né? Aí, ó. A pedra sendo removida. Ressurreição. Ó, ok? Ressurreição. É dentro de um contexto específico, tá? Por quê? Porque esse ressurreição aqui, que você pode utilizar, ó, de ficar em pé ou ficar de pé, você pode utilizar, sim, na história, por exemplo, de Lucas, no capítulo de número 7, que é do filho da Bíblia de Naim. Você pode utilizar também, em Marcos, capítulo de número 5, a história da filha de Jairo. E também pode até ser utilizado, aí, também em João, no capítulo 11, a história de Lázaro, que foi ressurreto, né? Ressuscitado, né? Então, você pode utilizar esse de ressurreição, que ele se tornou a vida, tá? No sentido de Jesus, depende muito do contexto, tá bom, Lu? Então, eu utilizaria esse, ó, ressurreição pra Jesus, de uma forma específica, tá bom? A Luana Queiroz, ela falou o sinal de Maranata, que ela não vê esse sinal nas músicas. O sinal de Maranata tem vários sinais que a gente pode utilizar como sinal de Maranata, tá? O sinal de Maranata tem vários. Qual que é a ideia do sinal de Maranata? O sinal de Maranata é a ideia de ora vem, Senhor Jesus, ou seja, Jesus está vindo. Então, como que você pode utilizar? E por que, às vezes, você não vê em algumas músicas? Porque o sinal de Maranata, tem até vídeo aqui no nosso canal do YouTube, tem mais de quatro sinais que você pode estar utilizando pra Maranata, tá? Você pode utilizar esse, ó, ó, Maranata, ou seja, Jesus, ó, Jesus, ele está vindo. Ora vem, Senhor Jesus. Ou também você pode fazer Maranata, Jesus está vindo. Maranata. Ou você pode fazer Maranata. Ó, o M, Maranata. Você pode fazer o M, Maranata. Ou você pode fazer Jesus vindo e Maranata. Jesus vindo e Maranata. Então, depende, é por isso que, às vezes, você não usa, não vai ver um sinal específico aí de Maranata, tá bom? A Brica perguntou o sinal de Coliseu de Roma. A gente falou muito com os nossos alunos, até na nossa última mentoria, né, sobre um sinal específico para o Coliseu de Roma. Não teria um sinal específico para o Coliseu de Roma por conta de uma música muito cantada também no ano passado, tá bom? Quando a gente falou sobre isso, um sinal específico, não tem. Mas como a gente tem algumas formas que você pode fazer sobre a questão do Coliseu, tá? Qual que é a descrição da imagem, né, do Coliseu? É algo assim, ó. É algo volumoso. Então, você pode falar assim, ó. É um local lá em Roma, certo? Ou também você pode fazer assim, ó. É um local que são assentados, as pessoas estão assentadas assim lá em Roma. Ou também lá na Itália. Você pode estar dizendo isso. A questão é que, dentro do louvor, de uma forma específica, às vezes você não vai ter tempo suficiente para explicar sobre isso, né, sobre essa perseguição. Vai depender muito da questão do contexto. Tranquilo? Deixa eu ver, teve gente que perguntou a questão de, deixa eu ver, a Edilza, ou Sara, né, não sei se chama Sara, ou eu de Sara. Ela perguntou como a gente diz fome e sede de justiça, né? A gente não vai fazer, ó, fome e sede de justiça. A gente não faz isso, tá? Por quê? Porque se a gente fizer isso, a gente está fazendo o português sinalizado. Quando a gente fala, assim, no sentido de fome e sede de justiça, ô Sara, a ideia é no sentido de que a gente quer procurar, a gente tem um interesse, a gente tem uma ânsia, uma vontade de estar cada vez mais fazendo as coisas corretas, buscando a justiça de Deus. Então, é isso que você vai ter que procurar sinalizar. Então, você vai falar assim, olha, eu tenho vontade, eu tenho, você pode falar no sentido de sonho, de desejo, de pensamento, eu tenho vontade, ó, da justiça de Deus. ou que isso aconteça. Então, você pode fazer, olha, daqui a um tempo, a justiça, eu quero que isso aconteça, tomara que isso aconteça. São formas de você dizer, ao invés de você falar que eu tenho fome e sede de justiça, tá? Senão, você vai estar utilizando o português sinalizado. Muito bem. Tem mais alguém que tenha algum sinal aqui que queira conversar sobre sinais utilizados em Libras, mais utilizados nas igrejas. Deixa eu ver aqui. É, o Bonifácio, né? O Nathan falou, quero me comunicar com o sonoplasto da igreja. Peço aí pra eu colocar na música mais reverb ou mais delay ou qual o sinal utilizar. Depende muito, Nathan, se ele está, se o sonoplasto da igreja, se ele sabe Libras ou não, ou se você é surdo ou não, como que você quer isso ou pra que que seria isso, tá? Vai depender muito aí da conversa de qual que é o contexto, o que que você quer pra ele, tá bom? Qualquer coisa, manda uma mensagem aqui no nosso privado que a gente pode estar conversando. Se você for aluno nosso, Nathan, manda lá no nosso grupo do WhatsApp, exclusivo pra alunos que a gente consegue resolver e te ajudar, tá bom? A Luana falou assim, olha, é possível aprender sinalizar somente louvores sem saber Libras? Olha, é possível, você copiando alguém, tá? Você pegar alguns louvores nossos lá, você vai conseguir sinalizar o louvor, só que você não vai ter aí a questão do entendimento do que você está sinalizando, tá? Você não vai compreender aquilo que está sendo falado, você só vai copiar, tá bom? Então, é algo que dá certo, tá bom, Luana? Mas você tem que tomar um certo cuidado nesse sentido, porque senão você só vai copiar, mas não vai entender qual que é o sentido, como que você utiliza aqueles sinais, porque, por exemplo, tem sinais que vai ser de acordo com a característica, de acordo com o contexto. Então, às vezes, se você copia um louvor de alguém, você copiou o louvor de alguém, aquela pessoa, ela teve algumas escolhas, teve alguns pensamentos, ela teve algumas estratégias, às vezes erradas ou não, mas ela teve, então depende muito, é esquisito, é muito mais fácil você aprender Libras para você conseguir sinalizar da maneira correta, sabendo aquilo que você está fazendo, que você vai ter muito mais propriedade e vai conseguir fazer utilizar isso em outros louvores sem você ficar preso, tá? Sem você ficar preso. Deixa eu ver aqui, teve gente que comentou aqui, deixa eu ver aqui, é, é, a, a Linda ali perguntou, como que eu falo, Cristo me satisfaz, né? Então você pode falar assim, olha, Jesus, ele, é algo que eu tenho prazer, que eu sinto satisfação, ó, Jesus, ó, você pode até utilizar o sinal de Cristo que a gente aprendeu, ele me satisfaz, ó Deus, ele me satisfaz, ele me deixa por completo, tá? A Karen perguntou assim, tem, é, tem exercício para saber, não, para fazer antes de interpretar, para não doer as mãos? Olha, é, normalmente a gente utiliza aquelas bolinhas ortopédicas, tá? Aquelas bolinhas ortopédicas, eu não sei se você, é, conhece de fisioterapia, o pessoal utiliza muito, tá? Uma outra forma que, é, a gente faz é alguns exercícios aí, é no sentido de alongamentos, a gente faz alguns alongamentos assim, ó, alguns alongamentos, aí é isso com fisioterapeuta, você pode fazer, alguns alongamentos, é, para não doer as mãos, ó, alguns alongamentos a gente faz, certo? A gente deixa a mão mais relaxada possível, a gente faz tamborilando os dedos assim, né? São alguns exercícios que a gente faz, pra que a mão não venha tá doendo, tá? É, mas normalmente, cara, quando a mão começa a doer assim, é porque tem muita tensão no ar, né? É, normalmente quando a gente tá interpretando livros na igreja, essa tensão acontece porque tem muitas pessoas olhando, às vezes tá tendo filmagem, às vezes tá sendo transmitido o culto ao vivo, né? A gente não sabe quem está vendo, então tem algumas tensões. Então, quanto mais você ficar, é, relaxada, respirar mais, né? Ficar mais tranquilo, entender naquele momento, você consegue, aí, evitar um pouco também de dores nas mãos, nesse sentido, tá? É, quem é aluno nosso, tem lá na nossa plataforma uma aula, é, na verdade, três aulas com fisioterapeuta, explicando quais são os cuidados que a gente precisa ter com o corpo, o que a gente precisa fazer, pra interpretar de maneira correta, sem cansar o corpo, então, quem é aluno nosso lá na plataforma tem. Se você é aluno, lá você vai conseguir encontrar essa aula que vai ajudar também você nesse sentido, tá? É, a Jéssica perguntou, Jéssica Santana, ó, aparenta, nome da minha irmã, ela falou, quanto custa em média o curso de libras? Depende muito, é, qual o curso, pra que você tá querendo fazer o curso, enfim, depende, é vários detalhes, mas normalmente aí tem, tem cursos de, é, cursos até gratuitos aí, mas cursos também, é, até de, de dois, três mil reais, depende muito, tem faculdades, né, então, é, varia muito, beleza? É, deixa eu ver aqui, o que mais? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, estamos chegando no final da nossa aula, quem chegou agora tá falando, ah, meu Deus, mais já, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, a Kessia falou, eu tenho três amigas perto de casa, me comunico básico, por ensinais bíblicos sem nada, então, cola com a gente Kessia, fica com a gente aqui, que a gente ensina tudo sobre libras, no contexto religioso cristão, viu Kessia? É, dá uma olhadinha no nosso canal do YouTube, tem muito conteúdo bom lá, tem muita coisa boa que vai ajudar você, tá bom Kessia? Vai te ajudar aí, nessa comunicação, no contexto religioso cristão, beleza? É, deixa eu ver aqui, acho que é isso, deixa eu ver, deixa eu ver, tem mais alguém? Doli uma, dou-lhe duas, e, a Drica perguntou, curso para interpretar, depende, curso para intérprete, se for para interpretar libras na igreja, é com a gente, beleza? Fechou, beleza pessoal, então é isso, a gente vai terminando a aula de hoje, ah, mas tem uma notícia muito importante, segunda-feira começa, o nosso, é, a nossa semana da Bíblia em Libras, são aulas ao vivo, aonde a gente vai ensinar você a ser fluente em Libras na sua igreja, isso mesmo, são aulas ao vivo, três aulas, dia 26, 28 e 30, são aulas que você vai poder ter uma interação com a gente, vai ser ao vivo, tem certificado de participação também, tem certificado de participação, é, deixa eu ver o que é mais, deixa eu ver o que é mais, isso vai ter sorteio, vai ter coisa muito boa, muita coisa boa, então, se eu fosse você, eu não perdia, certo? Como que eu faço para participar, Gesia, o link está na, é, build do nosso Instagram, você pode estar participando, ou você pode comentar a palavra, evento 26, evento 26, você comenta aqui, evento 26, e você vai receber, um link gratuito, para participar, dessa, desse nosso evento, que começa segunda-feira, fechou pessoal? E assim a gente termina mais uma aula, não deixe de interagir com a gente, mandar mensagem, a gente responde todo mundo, mas às vezes demora um pouquinho, mas, respondemos todo mundo, grandíssimo abraço, Deus abençoe, até a próxima, viu pessoal? Valeu!